Música Música Chovia muito Era um dia triste Um dia em que todos choravam a morte de meu pai Estavam todos ali A igreja Os políticos Aquele governador discursando com aquela peruca ridícula Meus parentes todos Tia Cici, Tia Zezé, Tia Nuno Tia Adelaide com as filhas Seu Odorico, amigo de meu falecido pai Meu noivo Zózimo Minha prima Minha amiga, grande amiga Letícia Que fim levou Letícia E eu Com 18 anos Eu me lembro que precisava chorar, mas não conseguia E todos estavam me olhando De repente, seu Odorico começou a falar Amantes Nunca as teve Nunca Quem é esse rapaz? Homem reto De família De família O lar sempre foi sua morada Sua fortaleza Sua fortaleza Tanto uma filha Deus Em sua infinita bondade Sabe que nunca houve um amor Maior do que esse sobre a terra Tenho dito Tenho dito Se você vai acabar se restriando Eu jamais pensei que o Arnaldo pudesse se suicidar Deus prefere os suicidas O Arnaldo era um castro No Douro Na Batata Mas por que se suicidar? Essa menina merece um crime sexual O próprio cunhado é que contou Encontrou o livro debaixo do travesseiro do Dr. Arnaldo A Nossa Vida Sexual Autor alemão Leitura estranha para quem declarou na tribuna da Câmara Eu me casei virgem Um antiácido, por favor Ele tinha um sobrinho que estava muito doente Talvez seja isso Você já viu alguém se suicidar por causa de um sobrinho doente? Não Aí tem mulher Mas quem? Quem? Vocês são burros O que vocês têm nessa cabeça? Pois eu sei Eu? A filha Amante É a filha Mas eu acho Acho O senhor está espantado Mas escuta Eu sou promotor Dr. Odorico Quintela Promotor de Vale das Almas Conhece Vale das Almas? Pois bem Seria burro Muito burro Meu cartão? Se eu ainda me espantasse Não me espanto mais Diga-me O que é um incesto Não é normal Ora Isso de pai que se apaixona pela filha Irmão, pela irmã Isso é o meu métier Minha rotina Meu ganha-pão Qualquer um Não faço exceção Qualquer pessoa É capaz de coisas muito piores Por exemplo, eu Eu Ora Passar bem Seu antiácido, cavalheiro Seu antiácido A maldade humana Às vezes Ultrapassa Qualquer limite O Dr. Arnaldo O Dr. Arnaldo era um homem bom Generoso O seu suicídio em si Foi uma tragédia Mas esses rumores indecentes Que horror Há um grande vazio de lideranças espirituais O povo parece Perdido É nesses momentos Que eu Vejo Paixão incestuosa O que disse Irmão Quer dizer O povo fala O povo muitas vezes Inventa histórias Sórdias Pra Pra passar o tempo A mente ociosa É o jardim do diabo É É Sabe o que estão falando do Arnaldo? Não me interessa. E ele gostava da filha. Já disse que eu não estou interessada. Parece que ele não resistiu mais e... Porco imundo! Sai daqui! Sai já daqui! Tira ele daqui e sai daqui, seu porco imundo! Tira ele daqui! Está enxergando-lo! Meta-se com a sua vida! Sai daqui! Sai daqui! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos! Até que enfim. Eu dei o relógio de ponto, por acaso. Vai pra comprar cigarro, leva quatro horas. Ah, metas com sua vida, mulher. Eu tenho novidades. Alô? Alô? Depois da parte adiante. Mas cuidado, engraçadinho, não pode ler isso. Tio Nonô, telefone. Eu odeio esse homem. Eu odeio. Não. Deixa eu ver esse papel aí. Eu não. Eu não, meu caro. Eu não como ninguém. Eu não como ninguém. Eu que o diga. Foi você que escreveu isso? Você está de porra, mulher. Isso está estampado em todos os mundos da cidade. Nas paredes dos meditórios mais sólidos de Vitória. Isso é um absurdo. Isso é um escândalo. Engraçadinha, nem... Engraçadinha, engraçadinha. Aquela menina ainda nem tem alma. Até aí morreu Neves. Alma vem com o tempo. Alma vem com o tempo. O pior é que ela já está na boca do povo. Antigamente, o que se via escrito nas paredes dos meditórios era nome de deputado, de político. Moça de família. É a primeira vez. Eu nunca vi isso antes. E você acredita nisso? Você acredita? Responde. Você acredita nessa quadrinha suja? O que eu quero que vocês me digam, que vocês me expliquem, é o seguinte. Engraçadinha levou uma surra do pai às vésperas de morrer. Levou uma surra de cinto. Por que é que um pai que nunca ergueu um dedo para a filha de repente resolve espancar a menina? Por quê? Apanhece por quê? Vem comigo. Vem comigo. Não sei. Vem comigo. Vem comigo. Você quase me fala. Vai falar agora Parece que quer esconder alguma coisa O que é que você está escondendo? Hein, engraçadinha? O que é que você está escondendo? Estou grávida Não podemos admitir que toda esta falsidade Toda esta sujeira Acabe Acabe corrompendo toda a sociedade Exatamente Ah, com licença Quem? Irmão Fidelis Eu já desconfiava Pelo amor de Deus, venha aí, irmão Fidelis Olha, pega um táxi Se nós pagamos aqui Mas venha Meu Deus, o que houve? Quem foi o cara? Não sei Conta pra mim Foi o teu pai? Não foi? Não foi? Meu pai Foi, não foi o teu pai Sim ou não? Responde! Quem sabe Fala Se não, eu te arrepenso Pois foi, meu pai Pronto Te deu uma surra por quê, então? Ciúmes Ciúmes Do teu noivo De todos Também do meu noivo E até do senhor De mim? Ele achava que o senhor queria alguma coisa comigo Mas esse homem tava louco Ele usou de violência com você Ele... 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 Nada Sua tia precisa saber disso Não, mita, mulher Isso Não quero Até que enfim Como vai a senhora Dona Maria José Eu vou me separar, irmão Fidelis Dessa vez A avó Virtude é sacrifício Entra, irmão Fidelis Ceci está aí na sala Como vai? Sua presa Estou à sua disposição Eu tenho nojo desse homem Tenho nojo O senhor sabe o que é nojo E eu vou lhe dizer mais Deus que me perdoe Mas se meu marido morresse Seria uma graça A senhora está exaltada Mas isso vai passar Pode crer, isso passa Ai, irmão Fidelis O que seria de mim sem o senhor? Só o senhor me compreende Antes do casamento Ele não cansava em me adular Depois, quando descobriu Que não ia arrancar um tostão A senhora faz o seguinte Sempre que a senhora Estiver muito zangada Com o seu marido A senhora enche a boca de água Mas não engula Conserve a água na boca E deixe o seu marido falar O que mais? O resto é óbvio Com a boca cheia A senhora não pode responder Entendeu agora? Sem briga Sem discussão Porque não há adversário Seu marido não é perfeito Ninguém é perfeito Mas tem suas qualidades O senhor tem razão, irmão Fidelis O senhor sempre tem razão Não exageremos Precisa estômago Para aguentar essa mulher Que churubu aqui O amigo vai bem? Ele pode ouvir? Tudo Pois então ouve essa mulher E o senhor também, padre Fidelis Isso tudo que andam dizendo pela cidade E escrevendo nos vitórios É verdade, ouviu? É a pura verdade Não acredito Foi aquele cachorro O crápula do teu irmão Engraçadinha acabou de me contar tudo Engraçadinha Não conto nada, tia Zezé Tem morrinha Se ao menos usasse um perfume Troço chato Abre Não sei por que a gente velha não morre Engraçadinha Se ouve alguma coisa e você está Nega Ouveu bem? Nega Até o fim Ih, titia Nem sei do que a senhora está falando Vem comigo Vem Exato Todo mundo hoje cismou com a minha cara Como vai a nossa engraçadinha? Repete pra eles Repete pra eles o que você acabou de me dizer, engraçadinha Você não me disse ainda agora Que estava grávida Disse ou não disse Fala Não, você vai, fala Não dá só sem vergonha Um momento Um momento Um momento Eu preciso conversar a sós com a nossa amiguinha Vocês me dão licença Eu tenho certeza de que a minha ela dirá Não é, engraçadinha? Por que que não diz a todos? A mim já disse Espera, espera Talvez seja mentira Nessa idade a virgem é meio delirante Virgem? Virgem grávida Talvez a gravidez seja mentira Seja tão falsa quanto o incesto Pode deixar Eu arranco a confissão Ou essa vaquinha confira Ou eu meto a mão na cara dela Por favor Olha pra mim Estou olhando Agora fala O que? Falar o que? Tudo Não vou aguentar muito tempo essa posição Olha menina Eu não sei o que houve Não importa Mas agora você é realmente pura Até as prostitutas são incorruptíveis Vamos fazer o seguinte Eu pergunto e você responde Naturalmente eu suponho que foi nessa casa O seu pai não ia te levar pra outro lugar e... Onde foi? Biblioteca Aqui? Aqui Ele te chamou e... Fui eu a culpada Você a culpada como? Tenho vergonha Eu já te disse que todos nós somos puros O mais devasso O mais sujo Ainda é imaculado Você se diz culpada e por quê? Ele não queria Seu pai não queria E você? Eu queria O mais da vida O mais da vida O mais da vida Eu queria Eu解 Ainda é imaculado A CIDADE NO BRASIL Você queria, ele não. E onde foi isso? Foi no dia da festa. A festa de noivado de Silvio e Letícia. Um dia de festa. Com a casa cheia. Com a casa cheia. Eu não sei onde eu estava com a cabeça nesse dia. Nem tranquei a porta da biblioteca. Eu estava usando um vestido lindo. Fez muito sucesso, sabe? Eu até ouvi um comentário gozado. Alguém me disse... Você parece mais noiva que Letícia. Como é que é, irmão Quilheres? Esse negócio vai ou não vai? Hein? Tá quase? Na festa, havia uma moça linda. E dançando ela pensou... Vou acabar com esse noivado. Vou acabar com esse casamento. E falou pro seu par... Vai lá na biblioteca. Tem uma surpresa pra ti. Quando ele passou a mão no trinco... E abriu a porta... Ele viu... Ele viu... Aqui... Aqui onde eu estou... Viu a moça nua. Completamente nua. Nua. E quem era a moça nua? Eu. Teu pai te viu? Não. Não foi meu pai. Meu pai nem sabia de nada. Foi o Silvio. Meu primo. Não foi um incesto. Um defloramento puro e simples entre primos. Essa mestalhona me fez de idiota. Você e o Silvio. Teu primo que foi criado praticamente como teu irmão. No dia do noivado dele com a Letícia. A sua melhor amiga. Por quê? Da onde veio essa ideia? Acho que foi no dia do noivado de Letícia. Eu estava em casa descansando pra festa quando ela chegou. Engraçadinha. Letícia está aqui. Bom dia. Vamos acordar, sua dor minhoca. Para. Engraçadinha. Tenho medo, engraçadinha. De quê? Sei lá. Eu estou tão feliz, mas tão... Ai, emoção, eu acho. Já fui três vezes. Toma um chá de bolo. Aliás, o casamento até na porta da igreja se desmancha. Fala assim! Isola! Tá. Então eu vou tomar um banho pra ver se eu acordo melhor. Como Silvia é burro, casaco Letícia, com aquelas coxas finas, joelho assurdo e um pico horroroso. Sujeito burro. Como pode preferir a Letícia a mim? Engraçadinha é linda. E que corpo. Ah, se eu tivesse um corpo de engraçadinha. Nem de quanto que aconteceu comigo ontem. Um negro forte, com uma bençola. De esse tamanho. Ele passa por mim e fala assim... Gostosa. Imagina que eu fui chamada de gostosa. Eu tenho as coxas muito finas. Não são finas? Nem tanto. Nem tanto. A noiva vai ficar linda. Você acha? Uhum. Vem. Vem. Minha. 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 Burro como Silvia. Nunca vi. Mamãe. Estou muito feliz. Mamãe. Que linda isso. Vamos dançar, filha. Papai. Minha. 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 Diz que chega o noivo, deixo-a em boas mãos. Ai, não aperta tudo. Ainda bem que acabou, porque eu tô muito cansada. Você não dança comigo? Dança com engraçadinho? Claro. Hoje eu acabo com esse noivado. Depois da dança, dá uns cinco minutos e vai lá pra biblioteca. Eu te espero lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não faria isso. Cachorro. Dois loucos. Somos dois loucos. Forra! 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 Pra mim, porra! Forra! E o Silvio? Não. Estou vendo a varanha? 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 Estava quieta no meu canto. Eu não estava quieta no meu canto. Eu estava dançando com minha noiva. Eu não estava dançando com minha noiva. Estava... Hein? Fala! Responde alguma coisa! Pois bem, você me chamou para vir aqui na biblioteca. Daí eu cheguei aqui e você estava completamente pelada. Toda culpa é sua. Escuta aqui, seu cretino. Você está pensando o quê? Está querendo dizer o quê? Que você foi forçado? Que você não queria? Oh, Silvio, bebezinho. Não se esqueça que você foi o primeiro. É, mas eu te visei que em pótese alguma deixaria a Letícia. Avisei, eu não avisei. Avisei, eu não avisei. Responde! Se você é noiva, eu também sou noiva, não sou. De como que cara você acha que eu vou chegar para o meu noivo dizer... Olha, o Silvio me fez isso, assim, assim. Você acha que ele vai gostar? Pimenta nos olhos dos outros é doce de leite, meu bem. Eu amo minha noiva. Ex-noiva. O quê? Vocês homens são uns covardes. Quer dizer que você fez o que fez e vai me abandonar? Por quê? Olha, eu vou desmanchar com o Zózimo e você vai desmanchar com a Letícia. É claro, é evidente. Ai, que... Eu devia te dizer uns palavrões. Diz. Eu devia te quebrar a cara. Quebra. Que tal o meu cabelo? Despenteado. Pente? Onde é que eu arranjo um pente? Onde é que eu arranjo um pente? Eu quero me arranjar um pente. Viu, Silvio? Sumiu. Aconteceu alguma coisa. Por quê, Letícia? Sei lá. Uma catástrofe. Licença. Licença. Deixa que eu penteio. Se eu tivesse num barco com essa miserável, eu a empurraria. Nós somos amantes. Escuta, que infeliz. Sou teu primo. Nós somos criados como irmãos e moramos na mesma casa. Você não vê que isso é impossível. Olha, amanhã nós vamos ter uma conversa muito séria. Amantes. E aí e aí de Silvio, Silvio, pelo amor, você demorou, tá na hora de cortar o bolo, vem, vem, Silvio. Silvio, Silvio, parabéns, Letícia, a noite do meu filho. Vamos lá, Silvio, parabéns, parabéns. O que aconteceu? O que aconteceu? Sabe o que eu não sei porque eu sou sua noiva? Você sua nas mãos. Você é humilde demais, Ózimo. Não se deve ser tão humilde. Tem veneração por você, engraçadinha. Você parece que gosta de se rebaixar. Reaja! Um dia eu vou fazer uma experiência contigo, vou te dar uma bofetada. Mas olha, se você não me der outra, eu brigo contigo. Você acha que eu ia bater em você, engraçadinha? Ah, chato! Chato, 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 chato! Engraçadinha! O teu amor tem um gosto amargo, eu fico sempre a chorar nesta dor, por teu amor. O teu amor. O teu amor. Muito obrigado pelo sujeito. Boa noite, governador. Até a próxima, governador. Até a próxima. Silvio, você é um rapaz de sorte. Há poucas moças de família. Estão desaparecendo. E Letícia é uma das últimas. Boa noite, filha. Bonita a festa, né? Abenção, papai. Quatro da manhã. Te levo pra casa. Não me beija. Na boca. Vou deixar a porta apenas encostada. Empurra e entra. Eu... Eu posso lhe fazer uma pergunta? Claro. E você responde? Respondo. O Silvio foi o primeiro? Não entendi. Eu pergunto se o seu primo foi o primeiro ou se... Juro. E seu noivo? Se o senhor quer que eu jure, eu juro. Quer? Pela alma do meu pai? Não. A sua palavra basta. Naturalmente, o senhor pensa que se... Eu, noiva de um, estive com o outro... É porque, com certeza. Mas eu quero que Deus me segue esse minto. É, isso... Isso tudo é muito sério. Você deve saber o que andam falando por aí. Não, não sei. Me conta. Ora, menina, você sabe sim. Mas, da minha parte, eu tô aliviado. Agora basta você ir à igreja e fazer um ato de contrição. E tudo se resolve. Foi um caso entre primos. Não foi o primeiro, não será o último. E você não foi, padre? Você não foi o quê? Entre primos. Senhor... Está tudo resolvido. A menina se confessou e está na santa paz de Deus. Mas confessou o quê, irmão? O senhor sabe que isso é segredo. Mas eu posso lhe garantir que não aconteceu nada de anormal. Foi... Foi um lamentável equipe. Pois, esta casa continua abençoada pela santa igreja. Esta história está muito mal contada. Ah, se tio Lolo soubesse... Como realmente aconteceu. A menina se confessou e está na santa igreja. A menina se confessou e está na santa igreja. Deita aqui. Você demorou. Mas eu sabia que você vinha. Eu fui o primeiro. Seu burro, você não percebeu? Sei lá, a mulher é tudo falsa. E o seu noivo? Boboca. Mas você foi ou não foi amante dele? Doeu? Um pouco. Meu amante. Casa comigo. Oh, criatura, pensa, raciocina. Eu sou noivo, você é noiva. Tio Arnaldo. Se tio Arnaldo soubesse, ele desconfiar. Se a Letícia... Meu Deus do céu, não quero nem pensar nisso. De mais a mais, a Letícia bota a mão no fogo por ti. Eu nunca me julguei capaz de matar alguém. Se você tiver saudácia, engraçadinha... Eu nem sei. Eu te mato. Eu nunca me julguei. Então, rap, porvo, eu não sei. Abertura Abertura